A saída é eficaz! Se o dia vem e as mãos enxergam, escurecem todo o imperio. Em meio à tempestade, te sentires a perecer. Não fiques tentando achar a saída, sozinho não vai se encontrar. Pois só Jesus esconde a saudade. Ele é o meu escudo, tua voz tem direção. E perde somente lugar em teu coração. Ele é o nosso tudo, nossa vida e nossa paz. É a única saída. Eu vim cá! Eu vim cá! E a vida em pessoas chegam e querendo te perseguir. Não é nem nada de maldade! Não se importa nem te ferir! Não fiques tentando achar a saída, sozinho não vai se encontrar! Só Jesus pode ajudar Ele é o meu escudo Tua vossa direção E pede somente lugar em teu coração Ele é o nosso tudo Nossa vida e nossa paz É a única saída eficaz Ele é o meu escudo Tua vossa direção E pede somente lugar em teu coração Ele é o nosso tudo Nossa vida e nossa paz É a única saída Viva em casa 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 Amém! Amém! Glória a Deus!